É a nossa apresentação dele lá, Dilson Alves, aí você tá aí curtindo já a partir de agora as cirandeiras, né? As cirandeiras se apresentando lá em Brasília, né? Boa tarde, Alagoa Grande, né? Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Alagoa Grande. Boa tarde, Alagoa Grande. Minha mulher de Eterno, de Pedro, de Garciapa, e a todos os outros aí da Rússia Araújo, né? Ficamos juntos aqui no programa, aqui do professor Rafael Rodrigo, valeu aí, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, gente amiga, aqui nós temos mão e contramão, só não pode dizer palavrão, né? Eu vou fazer uma filha aqui na Rússia Araújo, beleza? Porque na Rússia Araújo, a Rússia Araújo, a Rússia Araújo está fazendo três pontos, está fazendo um esporte, né? E a rua está com muito lixo, muita arreia, fazer aí uma filha aí, a prefeitura do Hospital de Aracordes, para tirar de tudo que tem, né? E muito lixo e fazer o barramento, né? O barril é o estrago de passar lá no barril, porque eu não vi mais barril lá na Rússia Araújo, né, professor Rafael? É, valeu, filho. Pois é, senhor, é isso mesmo, tem que fazer novela aí, ó, com o pessoal da infraestrutura, né? Vai lá na Rússia Araújo, né? Segundo Sibirinho, ele que nos traz essa reportagem lá da Rússia Araújo, porque lá tem muito turro, areia, né? Muito turro e está fazendo uma rampa também nos portos, é turro de rampa no porto, está na escuridão, no lugar da rua embaixo do sofrimento para a rua de cima onde eu moro, tem dois portos, é turro de escuridão, é rio de escuridão, vai lá na noite, aí passa a senhora, né, fora tem hora assim, escuridão, passa muito parro lá pesado, né, também, né, muita morte, os cabros lá ainda tudo, nem, tudo doidão, né, e morre lá, e também batendo na senhora, batendo na criança, que é, que tem um acidente, é pior, né? Eu não posso, não, que eu estou lendo para a turma, depois eu lendo para a turma. O programa do professor Rafael, fica aí, fazer esse apelho ali para tomar as convidências na rua, beleza? É isso aí, é isso aí, viu, é isso aí, sim, muito bem, aí o repórter menino, sempre percorrendo aí, cidade trazendo notícia aqui, auxiliando aqui no programa professor Rafael, do programa GMAG, né, GMAG da Gama, uma forma ativa GMAG, apresentação, professor Rafa. Eita, Adilson Alves, o Popula China, né, o professor vai se licenciar, vai se afastar, já está afastado do programa, né, a partir de hoje, porque ele vai pentear uma vaga, né, no Agir 36, né, 36, e a convenção será na próxima sexta-feira, lá em João Pessoa. Informativo GMAG. Ah! É, é aí, Adilson Alves, a apresentação é Adilson Alves, viu, tá aí, né? Às 14 horas, por um Brasil melhor, mais informações, blogs, ciências e educação. Pois é, gente, é o blog mais informativo da cidade de Alagoa Grande, viu, é só você acessar lá, você vai ver todas as notícias, todas as matérias que a gente vai, a partir de hoje, conversar com você, é, mostrar as coisas boas, as coisas certas, as coisas erradas, e aqui a gente tem muito contra a mão, só não pode dizer um palavrão, né, mas respeitando a todo mundo, é, fazendo o programa, é, mostrando a necessidade, a precisão do povo da Alagoa Grande. Não dá que, hoje, 31 de julho, vai oficializar a candidatura de Pedro Cunha Lima, do PSDB, ao governo do Estado, viu? É, o Pedro Cunha Lima vai oficializar hoje a sua candidatura, né, é, e é pra ir filho da União Brasil ao Senado, será a primeira convenção da Paraíba, com 100% de compensação de carbono após o evento. Tá aí, gente, amiga, a primeira convenção, né, no dia, na sexta-feira, né, na sexta-feira tem o Agir, Agir 36, né, é, que vai aí, e lá estará a presença, né, do nosso, né, nosso amigo, né, professor, que estará lá presente também, no debate, pleiteando, numa vaga, mais uma vez, e a gente quer conversar com o professor, que não é nada demais, professor, o chefe está cá? Que respeito. É. Fala aí. Fala aí. O que é isso? Fala aí, menino. Oi. Eu vou fazer uma pergunta ao professor. A última frase que eu tenho aqui, lá, o senhor, o senhor, pode saber? Basta. Boa tarde, professor Rafael Júnior, boa tarde aí o Denis aí, boa tarde a oficina. Vamos fazer uma pergunta aí ao professor aí, né, professor Único aí, vai perguntar aí ao capitado, gradual ou federal? Federal? É, a gente depender de mim aqui, eu sou um candidato eleitor aí, depender de mim aí, então a vossa experiência aí tá com a federal, e você trabalha muito, pode, na sociedade da agulha, a gente tá precisando do deputado, do trabalhador, e eu tenho certeza disso, e se o professor chegar lá, com certeza vai chegar, e vai fazer bom trabalho na agulha federal, e trazer muitas, muitas obras, e muito benefícios para a cidade da agulha, beleza? Pois é, é verdade, é verdade, é verdade, o professor Rafael é um eterno batalhador, é um eterno batalhador, né? E ele vai, boa tarde, professor, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos que estão na sintonia do programa informativo, né, e o professor Rafael vai, é, falar o moço, né? Professor Rafael, mais uma vez, mais um momento, vai tentar uma candidatura, né? Uma candidatura a deputado estadual. Federal, aliás. É isso, Adilson Alves. Agradecendo até esse parlamento, aqui o Adilson Alves, né? Vamos agradecer ao China, é, quem conhece, é, o China, né? Ele sabe muito a dinâmica dele, ele faz programa aqui em rádio, aqui, programa informativo, com o Jefinha, faz programa de música, ele é polivalento, e está aqui, recebendo a contribuição do Sibirinho, repórter do povo. Vai lembrar Lula Pau, né? Você lembra Lula Pau? Lula Pau é batizando, repórter do povo. Então, esse menino vem e reivindica, ele não quer saber se o prefeito é A ou B, ele quer o melhor para a sua cidade. É, o prefeito é trabalhador, mas aí é preciso fazer esse papel, não só nas Araújo, como nas outras ruas, reivindicando, alertando, porque o prefeito sozinho não dá conta. A gente sabe isso, a dificuldade é administrar o município, né? Tem que ter secretário, e secretário com vontade de trabalhar. E o desafio é grande, né, do professor Rafael agora, é, vamos mudar a vinheta do programa, o programa, agora, GMAG, informativo GMAG, apresentado por Adilson Alves. E não poderei falar mais, estou aqui como entrevistado, com uma participação, e voltarei após as eleições. Primeiro, eu não sou candidato ainda. Não. É que existe a mudança da legislação para a campanha ser 45 dias, e as convenções são permitidas até dia 5, o último dia de convenção. É dia 5. Então, o agir, agir. Colocou para o dia 5. Vamos ter uma grande convenção no Forroque, e presença do governador João Azevedo, homem trabalhador, homem trabalhador. Então, veja aí o que está acontecendo na cidade. E o governador nunca foi político. São coisas da política, né? Até Elsa colocou lá. São coisas da política. Na festa, na nossa festa, o governador que era para estar presente, para a gente agradecer a E-CITI, primeiro na escola, a TEC que tem lá agora, no sonho, e nos propôs, com tudo isso, perfeito Bonda, e todos. Até na época de o resto, já se falaram também em escola técnica. Nós temos. E o curioso, que demorou a divulgação. Aliás, ainda não está correta a divulgação. Todo mundo que passa em frente, vê a placa lá, se você for, você vai dizer, ela está fazendo a reforma da escola normal. Não existe mais escola normal. Inclusive, o que Bildo já pensava assim. O próprio governador, quando chegou na E-CITI, ele disse, eu estou na cidade, professor, que é... Esse primeiro foi o Jaqueta. O Jaqueta estudou com o governador aqui. Ele estudou com o governador. Então, lá vem o Jaqueta, vamos para o governador. Aí, o governador, o professor... Eu sempre conversava com o governador, quando ele era secretário. Como governador, foi nesse momento rapidinho para conversar. É, estamos aqui... Professor, nasceram porque eu aprendi a ler. Aprendi a ler, também não disse quem nasceu aqui. Aprendi a ler, quer dizer, nasceram sete ou oito anos. Naquela época era assim. Hoje, minha irmã foi aprender a ler com cinco anos. Com dezesseis anos, ela estava na Universidade. E eu já demorei mais. Comecei a estudar mais tarde, entrei com vinte e um anos. Mas, o governador foi falando e eu fiz a observação. Não diga isso, senão. Que estão entregando... Estão entregando a história normal com uma reforma de um ginásio pronto. Coberto. Um laboratório moderno. Aí, não diga isso, não. Aqui não existe mais como... Não existe e não existe nem mais. O governador passou para o PHB e de lá, ó. Acabou. Então, nos últimos anos, funcionou no PHB. E... O bebido de Jacobado também estava gravando. Colocou até no nosso nome. A vinheta com a filha de Sato. Dizendo que... Agradecendo ao deputado Bosco Júnior. Pela grande reforma da escola normal. Que está ficando bonita. Mas, não existe escola normal, mano. Então, veja como é. Está aí, ó. Volta de quê? E fiscalização. Vamos lá, velheta. Manda tirar aquela placa. Coloca a placa. É CIT. A Lagoa Grande vem uma escola cidadã integral técnica. Que funciona com dois cursos para o finalizante. E a gente precisa de mares. Então, o deputado Bosco Júnior também reivindicou a reforma da escola de demonstração. O centro, de um modo geral, né. O centro de formação de professores. Está sendo feito. Aliás, está para começar. E vamos pegar uma segunda escola técnica. Então, eu fiz essa observação com o governador. Não chame isso aqui de centro de treinamento. Como todo mundo está chamando. Isso aqui já mudou o nome. O centro de formação de professores. Sendo que a placa não mudou ainda. Mudou o nome também. Para. Agora sim. Centro de formação de professores. Então, o governador fez a correção. Ele pensava que ia construir a primeira escola técnica. Ele era agora. Ele não já é a segunda. Veja que são as coisas. É isso. Um prefeito, um governador. Tem que ter assessoria. Tem que ter secretários com cargo, com vontade de trabalhar. E reivindicar. E também os assessores. Eu vejo os assessores trabalhando. Dizendo que o titular gostaria de ter. Por exemplo. O prefeito gostaria que você falasse isso. O deputado gostaria que você falasse isso. E não pode reivindicar não. Se você está próximo do João. Por exemplo. Os vereadores de Alagoa Grande passaram a apoiar o prefeito. Subiu. E ficou então todo mundo na situação. Mas não é contra o povo. O vereador vai defender o povo. E o prefeito pode falhar também. O prefeito pode falhar. E o vereador vai dar. Faz a fiscalização. Do dinheiro que chega na saúde. Na educação. Na infraestrutura. Então é isso. E o papel do deputado estadual também é esse. Fiscalizar nível de estado. E o deputado federal é lá em Brasília. Em parceria com o deputado estadual. De olho no seu município. Que você teve voto. Que você tem a parceria. Mas o que a gente vê aqui. Eu já perguntei para Agnaldo Ribeiro. Já perguntei para o Alberto Roberto. Claro que o Roberto todo mundo sabe. Tem o apoio do ex-prefeito Boda. E o Agnaldo Ribeiro. Agora está com o apoio do prefeito Sobrinho. Já teve apoio do ex-prefeito Bosco Júnior. Atual deputado. Naquela época o vereador Fabiano era vereador. Agora é secretário de agricultura. Aliás. Secretário de agricultura. O Fabiano. O Fabiano Luiz estava ao lado de Agnaldo. Quando eu perguntei. Por que você não faz. Não pedindo de mesa em sua casa. Para construir um prédio pronto. Para a Universidade de Alagoa Grande. E ele respondeu dizendo que não sabia. Perguntei ao lado de Sato Ares. Ele estava sendo entrevistado lá. Na Câmara dos Vereadores. Em outra época. Ele também disse que não sabia. Foi na época da reforma. Que estava passando a reforma política. Na verdade. Houve uma mini reforma. Vamos falar disso também. Mas. O que eu quero chamar a atenção. É que é preciso. O prefeito. E o deputado estadual. Cobraram o deputado federal. Nossa. Professor. A próxima eleito. Não vai precisar comprar. Porque ele vem. Bater na porta. Ora. Prefeito. Trabalha bom. Trabalha mais. Como quer que trabalhe mais. Então. É assim que se faz. E. Lamentavelmente. Em Alagoa Grande. A gente está ainda com. Uma estrutura. Aliás. Não existe. Sede própria. Funciona dentro de uma escola. Nunca aí. Você quer achar. O povo. Manuel Rodrigues da Silva. Que é o nome do meu pai. O deputado do sobrinho. Fecha essa homenagem. Porque ele sabe. Que meu pai. Não gostaria de política. Que os outros gostaria. Coloquei na política. Ele não. Acertou entrar. Na verdade. Quando o sobrinho. Foi ele. Eleito vice. Perfeito. Pela primeira vez. A valha era do meu pai. Se ele. Ele saiu do lado. Do aval. Amorim. Que Deus. O que. Amorim. E. Comidado o sobrinho. O sobrinho. Foi lá. E disse. O meu vício. É você. O meu vício. É você. O meu vício. O meu vício. O meu vício. É você. O meu vício. O meu vício. É você. O que eu. Na universidade. Conversei o sobrinho. Porque. Se ele entrasse. Como. Vice-perfeito. Os filhos. Iam querer trabalhar. E de fato. Ele não entrou. E. Os filhos. Conseguiram. A forma. Porque. A sua graduação. Eu. Em física. Com mestrado. Doutorado. Meu irmão. Invaldo. Em física. Em engenharia mecânica. Doze cursos técnicos. E. Roberto de Alimenta, que é o colete turma pioneira de ciência da computação da UFPD, entrou com 20 anos entrou com 16, entrou com 20 pegou já o berço o professor Rafael o Eduardo Vivaldo, o Alietano ajudando então é isso a educação precisa de mais investimento em alagamento a gente precisa de uma sete volta então fica escondido, você quer achar o Paulo Universitário do Manoel Rodrigo da Silva que funciona com 10 cursos da UFPD e um do UFPD vai lá e frente a creche que não caiu olha para trás você fica de frente olha para trás e vira a placa UFPD aqui é o UFPD, vai entrando e tudo apertadinho onde tem a sala da coordenadora professora Rosélia Palmeiras um abraço foi o primeiro ela já está lá há mais de 11 anos eu não sei porquê é porque os professores aqui não tem interesse não deve ser outro motivo aí volta essa interação do deputado Bosco Júnior e também com o prefeito Sobrio para visitar o Paulo Universitário nem a coordenação que é a única coisa que o coordenador o prefeito manda ali é indicar uma lista para o MEC de coordenadores para o MEC escolher porque os professores são pratos pela UFPD o código o tutor que é o graduado contratado para assustinar o povo fica lá o aluno faz o horário vai lá quantas vezes quiser então a coordenadora recebe bolsa o tutor recebe bolsa tudo paga pelo momento federal o prefeito paga porque é uma parceria com o MEC aqui é com o município pode ser custado mas aqui é com o município então o prefeito paga as funcionárias e só tem duas se parece na minha época quando eu fui o primeiro coordenador tinha uma de manhã outra tarde e outra noite para atender o pessoal da noite também porque o aluno estudou na Universidade da Verde a maioria trabalha não tem tempo para ele toda hora faz o seu agitamento escolhe o seu horário sendo que a aula é uma vez a aula é uma vez por mês a aula presencial então a gente tem um curso de letras vamos fazer a pergunta aqui ao contrário Sibirinho e China mostra lá vocês conseguem dizer quais são o nome de dois cursos que tem aqui em Alagoa professor sinceramente a pouca divulgação que nós temos em Alagoa um pouco não sabe e aí você vê eu sei é exatamente essa resposta porque a única pessoa que divulga é você não é problema divulgação quando vai ser as provas para entrar na Universidade não tem nada disso a gente não conhece Alagoa Grande desconhece a Universidade que tem infelizmente a população desconhece Alagoa Grande desconhece não dizia não vão fazer um curso do outro porque ele não conhece o povo aí que tem cidades não tem divulgação Alagoa Grande não tem conhecimento Alagoa Grande também é um conhecimento que vale muito se fazer banaleia Alagoa Grande então falta a divulgação é verdade falta a divulgação uma divulgação fascista até os deputados que chegam aqui que deveriam ser os primeiros a ser informados eu posso preciso de um edifício o ITEC começou com 7 cursos construindo lá 19 mil de reais x da folhada e que lá pra cá já expandiu mas Perlinha bonita ou não é ché? é por isso bonita 10% Perlinha é uma universidade coisa mais linda bem organizada coisa bacana é o hospitário a mais bela do Nordeste é super bem bacana é um negócio fascinante e nossa cidadazinha nas cidades tão pequenas tem menos de Alagoa tem um pouco de Alagoa e o movimento da economia da cidade como é o jovem que vão pra lá é preciso realmente expandir para os presenciais fazer o debate com os estudantes com os professores com o comércio com a necessidade do comércio a universidade existe pra facilitar a vida da população mas não vi até hoje uma interação com o mestre empresário chegar eu gostaria de ver um curso preparatório para nos funcionários o professor fazer um curso de capacitação porque nós temos dez cursos matemática pedagogia e computação vai lá se vê repete matemática pedagogia e computação China agora ciência ciência biológica e ciência naturais ciência biológica e naturais depois vem primeiro preciso dizer biologia todo mundo sabe biologia é a ciência da vida e naturais estudam tudo um pouco é física a ciência da natureza a mãe da ciência da natureza é a física sou professor de física então tem física matemática e ciência naturais também de biologia e agraia estuda o que? o campo a terra depois vem letras letras quatro cursos libras pra surdo e múlio sei é dele e assim é e letras espanhol letras português letras de vez o último curso veio pra aqui aí a pessoa vai ler pronto agora é isso aí eu não faço não porque eu não sei de nada mas você vai fazer pra aprender rapaz é quem entra lá não é o que ela tá sabendo não mas é pra aprender né são quatro anos e você sai quando termina o seu curso você ganha um certificado de graduado no curso a lei sem distinção pra universidade aberta ou não o diploma tem o mesmo valor e o outro curso do IFPB justiça seja feita a gente começou com a universidade aqui através do movimento da política quando o deputado foi eleito eu era candidato a prefeito ele aceitou nossa proposta e a gente conseguiu reverter a situação e foi assim chegou lá depois não procurou universidade o Bosco Neto seu filho já esteve lá inclusive foi na minha casa pra dizer que foi lá que era amigável tudo bem mas é preciso o deputado ele chegou então tá chegando a campanha deputado Bosco Júnior meu amigo tá em tempo e lá pra ver aquilo que você iniciou depois na época de Bode em 2010 isso foi em 2010 inaugurado em 2010 e Bode em 2013 eu falei pra ele ó tem possibilidade que tem um curso do IFPP pra aqui porque esse sistema universal aberto pode trazer outros universitários e eu arranjou a GV seria interessante o secretário de educação ou vocês pode marcar que eu vou e ele foi lá no IFPP e tá registrado no blog a gente trouxe um curso bacharelado em administração pública muito interessante esse curso pra região é o o IESO e o doutor enorme sua ali ele esteve aqui fez seu curso em animação e é secretário no município de Alagoia então um curso que já contribuiu também com o Vidal do Cachão foi o primeiro graduado em matemática compre o Cachão aprendeu a fazer os cálculos você chega já quer tirar sua medida fica muito perto dentro mas é o caminho de todo mundo é a certeza da vida é a morte é como o ovo da padaria chovendo ou não vai vender pão e Cachão com chuva ou não você precisa de um ponto opacitado então é isso o Vidal do Parabéns e o som do professor Cristópolis ele queria fazer não tinha fez no polo de Campina Grande é verdade tem o curso de matemática da UFPB pouca gente sabia se tem UFPB ela é em Campina no polo da cidade de Campina e som hoje é professor da escola SIT professor de matemática da educação exclusiva voltou a SIT e fez eu não lembrar quais são os cursos programação de jogos e agroecologia programação de jogos virtuais e agroecologia agroecologia já está dizendo agricultura e pecuária dois cursos técnicos profissionalizantes o aluno faz também o ensino médio integrado eu me fico o dia todo lá estudando profissionalizando e estudando o ensino médio parabéns ali para o que eu segue o diretor é o diretor da ESCIT tem a minha amiga professora quilombola Taurinha um abraço também para os demais professores da ESCIT e o colestadual também inovando no ensino o PRB mas inovando teve a primeira apresentação do trabalho dos estudantes da educação literativa você entra no ensino médio agora tem meio ano escolha a área na disciplina literativa ou estudo humano ou estudo exato e o que aconteceu é o o diretor pediu para o estudante terceiro ano não participar porque ele tinha sido o contrário era para estar lá assistindo se convidar e não liberar é assim o professor está se empolhando onde tem uma fala ele vai lá com mão e contra mão sem perder a educação é isso pessoal é isso aí professor mas professor vamos falar um pouco aí dessa nova implementada aí que é sua candidatura e a deputada federal pelo agir né comenta um pouco aí sobre isso aí que o povo precisa saber o povo está esperando a sua a pessoa quer compartilhar não consigo adicionar para que só não compartilhar mas tudo bem está no no youtube quem quiser acompanhar por enquanto está no youtube depois vou colocar no logo sempre no canal do youtube alô aí o Manel está assistindo aí no seu restaurante o Manel culinário aqui também assistindo tem restaurante tem o Tony tem o Miss tem o restaurante Panela de Barro tem o MSM não é isso não é a gente na Costa de lá também ela saía para a Lagunha e tem o de Roça e muitos outros parabéns para os comerciantes então você entra no youtube acompanha ao vivo liga o rádio aumenta o suor vamos agir vamos agir então o que aconteceu todo mundo sabe que eu era presidente do PHS Partido Humanista da Solidariedade eu vou chamar muito o nome humanista da Solidariedade não precisa dizer mais nada o que mais acontece que a reforma do livro fez a fusão partidária a fusão então juntou Podemos com PHS e PHS só pode ter um nome e decidiu ser Podemos do PHS e o Jânio Macara o Espeitor Guedes Silvio Xavier o Marcos Rogério Onil do Alves e todos do PHS foram para o PHS o Anil o Alves o Alves o Alves o Alves o Alves o Alves é esperto ele vai e vai ele descobriu que eu não estou filiado não o Alves o Salve disse que queria ser pré-candidato eu estava iniciando dizia que podia ser estadual federal e fiz a opção federal o Alves o Alves disse que eu não estava filiado eu consegui o TRE respondeu você está filiado no Agir ah no Agir Ah, então vamos agir, qual conhece também quem é o presidente, o homem da comunicação, Flávio Moreira, um abraço aí para o Flávio Moreira, também presidente da Fundac, é uma, isso aí é também muito importante, responsável pelo menor infrator, é, Fundac, é, vai ser trazido como aí, vai ser que passa com ele aí, o Flávio Moreira, que está de parabéns aí, pela articulação, e ele demonstrou que disse no início, eu estou como presidente do partido, não é para ser dono do partido, o partido tem dono, e aí ficou para o debate, o Tony Lima foi, o Tony Lima adorou, né, onde lá a gente teve a discussão, o debate da política poética, fazer uma política respeitando o eleitor, se o eleitor votar em A ou B, porque recebeu uma ajuda ou não, ou porque acha que vai fazer um bom trabalho, isso aí é com o eleitor, você tem que respeitar, isso é liberdade, respeitar a opinião de cada um, pois é, e aqui em Alago Grande, como na varia dos municípios, em Puté também, tem cabo eleitoral, não é somente candidato não, tem cabo eleitoral, chega na sua casa, se você gaguejar, ele fica chateado, é verdade, então, não é assim, eu gostei muito do agir, tem um viés cristão, e quando a gente fala o cristão, lembra o pessoal e o pastor, um abraço aí, tem um aula aí do padre Bolso, tem um pouquinho para colocar, e tem o Roberto Saturnino também, evangélico, aqui é assim, tem espaço aí para evangélico, para católico, para espírita, o Jorge Capararia, o escritor Reves, o historiador Zé Abelardo, também, são espírita, são espírita, é que não acredita, na interpretação da igreja católica, a igreja católica diz, e a evangélica também, quando a gente morre, praticando o amor na terra, praticar o amor não é fazer sexo, não, olha aí, praticar o amor é você olhar para aquele mais necessitado, e fazer sua parte, é você atravessar a rua, olhar para lá, se tem alguém certo, precisando ajuda, e pegar na mão e ajudar a atravessar, isso é praticar o amor, e a gente sabe, é a vida eterna, pela religião, pela igreja católica, prega a vida eterna, e o espírita não acredita na vida eterna, ele acredita que você, bom, a gente poderá voltar, a reencarnação, a reencarnação, meu pai, quando eu conversava com meu tio José Ramundo sobre isso, meu tio já vive, meu pai faleceu, em 1810, deixo o tempo, e foi naquela época, ele faleceu em junho, em agosto, foi em setembro, foi inaugurado em 9 de setembro, o Paulo Universitário, e o deputado do Sul, ele queria fazer uma homenagem a ele, porque ele conseguiu, a graduação dos quatro filhos, ele conseguiu, sem estudo nenhum, ver os filhos graduados, e depois ele dizia, eu tenho cinco pais, mas como é que cinco pais, os quatro filhos me ajudaram todos com bom emprego, e pai, mas ele dizia isso naquela época, naquela época, por causa da aposentadoria, meu Deus, aposentadoria, então, isso é um direito de todo trabalhador, então, é importante, esse papel da gente aqui, você como comunicador, sempre alertar os direitos dos trabalhadores, às vezes não estão sabendo, os filopólogos não estão sabendo dos direitos que têm, os agricultores, os trabalhadores de um modo geral, não é, o Beto Sindicato tem essa responsabilidade, sempre que ele falha, quando ele faz a política de aqui, toda quarta-feira, falando mal de um, e elogiando o outro, não é papel do Sindicato, não, o Sindicato é para reivindicar, para copiar, enfrentar o prefeito, estava aí, né, abraçado com o Ricardo Coutinho, um ex-presidiário, estava aí, abraçado, com o homem que enganou o Sida de Caiana, tem áudio aí, tem toquinho aí, tem no seu WhatsApp, tem aí, toquinho falando, eu fiz uma limpeza aqui, a equipe que o telefone estava travando, o excesso de chegada de notícias que chegam, mas basta dizer isso, que enganou, inubiu, eu, com o Sida, fui inúmeras vezes, inclusive com o Sida Ramos, lá em João Pessoa, com o Rideu, o André, que fez doutorado, filho de Jorge, um abraço para o André, parabéns para Jorge e Aliette, seu filho, fez doutorado, em cima do conhecimento que não bola, o Nil ultra agradável, fez um bom trabalho, a gente foi lá em Sida Ramos, prometeu nada, não resolveu, e outras promessas também aconteceram, depois teve essa dificuldade que ele está tendo com a justiça, e então, é adversário de João Azevedo, João Azevedo é candidato à reeleição, e não apoia o candidato de Ricardo Coutinho, nem vota de Ricardo Coutinho, agora, Sato Ares escreveu lá, está escrito lá no meu nome, professor Ricardo Coutinho e João Azevedo são a mesma pessoa, Fato, não dá para ser a mesma pessoa, dá para ser? Não dá, tem o Xina pensa do jeito, o Aréio Silva vai fazer seu programa daqui a pouco, pensa de outro jeito, cada cabeça é cada mundo, eu achei uma pedida isso, cada cabeça é cada mundo, agora, teve esse conflito interno, mas é assim, a dinâmica da política, o amigo de hoje pode ser inimigo amanhã, mas eu espero que seja inimigo somente no debate, na política, não faça o que outros fazem por aí, o que faziam muito também, antigamente, usar a força, a violência, a gente precisa respeitar a opinião de cada um, e o povo humilde está sofrendo, está sofrendo o povo humilde, viu a pandemia, igrejas fechadas, quem já viu fechar a igreja, conversa fechada, escolas fechadas, aí ele aprova, que não era para fechar a escola, o colégio estadual está funcionando lá, todo mundo se encontra ali, agora, tem que ter os cuidados, os pais, principalmente, se o filho está agrupado, não é para deixar ele ir para a escola, mas eu sempre tenho esse cuidado, independente de pandemia, não é? É preciso ter esse cuidado, e a higienização, e também o cuidado com a máscara, também, muito interessante, veio da pandemia, a pandemia também ensinou muita coisa para a gente, e a verdade é essa, que o povo ainda está sofrendo, principalmente, com o ensino, a educação, a decadência foi grande, a educação, muitos estudantes foram aprovados, sem as pedras de uma aula, sem as pedras de uma aula, então, é preciso melhorar muito, não é, gente? O senhor não precisa responder a pergunta, o senhor passou aí, porque, mais uma vez, vai tentar a vaga, em deputado federal, o senhor não precisa saber, o senhor, o senhor só tem hoje, já, você está pensando, o senhor não pode, o senhor não pode, mas o senhor não. Eu expliquei bem rápido, eu disse que, estava na dúvida, se a facia é recandidada, a deputada estadual, ou a federal, mas conversando com os amigos, que é uma maioria, que tem essa sugestão, federal, não sabemos o que pode acontecer lá fora, não há nova reforma, não há nova eleitor, mas o eleitor que estiver no Rio de Janeiro, e na Bahia, como já ligaram para mim, vão poder votar, agora não é necessário ficar o voto, não, vão ter que votar mesmo, porque no Brasil, a democracia é parcial, o eleitor é obrigado a votar, não devia ser assim, não é mesmo, então, e para deputado federal, a gente precisa de um deputado presente aqui, para que saiba o que está acontecendo. e saiba o que o povo viola, escute o povo da Alamorando, que essa velha, que está com ele tanto, que está tanto me motivando, para o senhor pegar, ir, para o agir, e para a conversão, vai prequeiar, sabe, porque as dificuldades, seu grande, demais, sem recurso, sem nada, e a vontade, eu gostaria de saber de outro bem, eu gostaria de saber de outro bem, eu gostaria de saber de essa vontade tão grande, o senhor não quer saber disso, não, é o momento de dizer que eu sou candidato, porque ainda vai ter a conversão, não, exatamente, eu poderei votar candidato, amém, poderá também não votar, eu poderei votar candidato, amém, poderá também não votar, é o senhor, mas, é, a vida é assim, não é, é, tem a, tem a derrota, tem a derrota, tem a vitória, no futebol tem o empate, lá não tem empate, lá é vitória ou derrota, mas tem um resultado, que a gente, eu aprendi, no movimento do futebol, a galera sempre gosta de esporte também, que não só tem esses três resultados não, a vitória, a derrota e o empate no futebol, tem outro resultado, você sabe dizer qual é, você sabe dizer, é, qual outro resultado que você encontra no momento, na hora que você entra no futebol, é, mas, no meu entendimento é o seguinte, é, vamos fazer amizades, vamos fazer novas amizades, lá no forró, vamos calar, vamos conversar com os homens lá, na questão, e vamos defender nossa proposta, a Dilsona vai ficar mais baixo com a câmara, se dedicar, ainda vem com força, velho, vamos lá, é, o presidente da associação de Angola, é, que está de parabéns, né, esteve recentemente, no cerrado brasileiro, brincadeira o negócio desse, agora, eu vi ela pedindo, ela estava lá em casa, ela vai ter tempero, faz duas semanas, e pediu, e pediu muito pouco, ligaram, se dá conta que você vai, querer para, cantar com as meninas aqui, porque, a passarela é para garantir, aí, se ela disse, dois mil, meu Deus, muito pouco, aí ela disse, mas você pode fazer, vamos fazer um e oito cento, nem eu nem você, meu Deus, era para pedir um mil, um mil para cada um, né, era uma cita, com pouca coisa, e ela está de parabéns, com as duas filhas, bolsistas, tem uma bola, né, esse tema também, que a gente precisa investir, um deputado, um deputado chegar, no município, a primeira coisa que falar, tem um quilombo aí, tem, tem um indígena aí, tem, então, vocês têm direito a bolsa de 900 reais, incentivar, mas ninguém fala, eu, um deputado, vem, fala com o prefeito, o negócio é esse, a política virou um poder econômico, não é? É o poder econômico, eu acho que a política ainda está, nas políticas antigas, tem um curral, não, você tem um curral ali, tem um eleitor, você cerca ele, aquele grupo de eleitor, fica ali militando ele, na esperança de poder, beleza, o nosso amigo que ele falou, né, o eleitor precisa ser, ele é perigo, como você falou, é perigo, é perigo, é perigo, é perigo, é você que manda, rapaz, você, que é isso, rapaz, na hora de votar, é você Jesus, mas não porque fulano veio aqui, me deu 50 reais, não, não tem problema, não é dor, não é nada, aqui tudo é pertença a Deus, o que você receber, agradeça, agradeça, e vai analisar, se merece o voto ou não, é outra coisa, pode ser, porque aquele cantado, aquele cantado, 100 reais, tudo ele não vai tirar, na suja daqueles 50, quanto tempo não vai ganhar isso? se você recebe 100 reais, dividido por 100 dias, dá 1 real, isso dividido por 200 dias, dá quanto? dá metade, dá quanto? só que não pode é marcado, dá quase 20 por 400 dias, dá metade de 50, quanto é metade de 50? 25, 25 centavos, aí o cara não vale nada, não vale nada, 100 reais não valeu nada, e se você for dividir por 4 anos, é muito fácil fazer a conta, é, mas, o senhor Rafael, o senhor que traz notícia, ela dá a calhar, e essa notícia, eu tenho que dar o povo da Largo Grande, para uma notícia maravilhosa, quando o senhor informava, que o quilombo da Largo Grande, está se organizando, né, o quilombo está fazendo aí, uma, uma democracia, está botando nomes, para eles escolherem, quem vai que você quer, o seu representante da Câmara, isso é pura, né, é uma coisa bacana, né, professor, uma evolução, né, na política lá de cima, é uma evolução grande, é uma mulher para você saber, isso é muito bom, eu gostaria de dar lembrança, isso vai ser, o quilombo da vai ser óbvio, professor, vai ser registrado, na convenção do Agir, vai registrar como exemplo, vai dar para o Brasil, é a democracia, é a democracia, tem uma lista lá, de nomes, interessados em ser candidato, e vai ter eleição, ou já teve eleição, que eu não conheci mais, se ainda viajou, para escolher, o seu representante, e sendo escolhido, o seu representante, o seu representante, todos, são convidados, a votar naquele, escolhido, já é o pré-candidato, fazendo uma coisa, eles vão votar naquele, não deixa entrar nenhum de fora, porque não tem que ser aquele, eu tenho certeza, que o nosso quilombo, é nesse local, é um vereador, e por que eles estão fazendo isso, por que eles estão satisfeitos, que os vereadores, não tiveram voto em casa, mas não está, ninguém está, o município não está, ninguém está, é preciso, repensar, o voto, votar, pela qualidade de vida, isso, o que significa qualidade de vida, é melhorar os serviços, de saúde, de educação, de estrutura, então, o vereador, o seu papel, principalmente, é fiscalizar, o município, e o papel do deputado estadual, é fiscalizar, o estado, para ele, reivindicar, coisas, e o vereador, é o Brasil, para a sua população, isso é normal, mas aqui é diferente, o seu cabelo, e ela é o prefeito, mas não reivindica nada, fica calado, era para ser o contrário, era para ser o contrário, o seu povo, do lado, eu não vou ajudar, a administrar, eu não vou citar o nome não, mas um amigo meu, bem pertinho da gente, ali, ele, muito chateado, com a vereadora Marilene, sim, é, e, disse que, ela, não devia ter feito isso, se juntar com, o adversário, porque ela apoiou, todo mundo sabe, que ela apoiou, Boda, o ex-prefeito Boda, um abraço aí, está na escuta aí, o João Rodrigo, do Externato, não é, e, me lembro também, da Rosilene também, e quando falam em Externato, tem que falar em Dinamo, o sistema Dinamo, de Vizinho, tem que saber, são coisas de escola privada, e, um abraço para todos, mas, olha mesmo, é isso, que acontece, na política, não é? Pois é, tem que ver uma revolução, de um grupo, não é? Que gerou, espanta, a Lagoa Grande toda, na perspectiva de grande, desse G6, que terminou em gerada, não é? Mas aí, eu falei para meu amigo, rapaz, que é isso, ela agora é aliada do perfeito, então, você pode conseguir as coisas, através de maneira, qualquer conversa, ela está tendo acesso, pois é, agora tem que se impedir, é assim, é, é pronto, é assim, é, ela é assim, é, ela é complicada, não é assim, imagina, inclusive, eu me lembro, eu sou perfeito de sobrinho, na Rádio Cultura, sendo entrevistado, perguntaram, ô prefeito, tem a Marilene, que foi eleita, mas parece que ela está com vontade, de voltar para o bancário, a situação, né, que ela foi, na situação aí, como secretária, do governo do outro, sobre o que é que eu quero saber, do Marilene, do mesmo, mas de jeito, meu, Marilene, aqui não quer, agora ela está assim, rapaz, então, meu amigo, que está escutando, eu não vou dizer o nome dele, eu digo o nome dele, não diga, não diga, não diga, porque ela pode se apreender, eu disse isso para ele, rapaz, vai lá, agora em Marilene, que ela está assim, com o homem, aí ele disse, você é muito covarde, mas tem que procurar, eu estou chibata, tem um grito, não, mas que é isso, não, você é o prefeito do município, que está aliada, está comandando, o público todo, é, mas é a política, então, o ódio dele, está vencendo a razão, ele podia conseguir o seu prefeito agora, vê, que é a política, mistura de ódio, não pode, não pode ter esse ódio, imagina só, esse atuário, que já foi perseguido aí, pelo prefeito, e foi processado, de repente, é chamado pelo prefeito, para receber uma série própria para a raiva, porque o aluguel aqui é muito caro, parece que é de 700 reais, é absurdo, muito caro, 700 reais, muito caro, rapaz, então, aí, o prefeito subiu, sabendo disso, resolve, juntamente com os vereadores, porque, primeiro, os vereadores aprovando lá, vai para o prefeito, tudo que o vereador aprova, passa pela mão do prefeito, aí, o prefeito chega lá, aprovado, uma série própria para a raiva comunitária, o prefeito resolve doar, aí, está a toalha, porque estava com a ordem dele, mas, da mão a ele, está errado, ele não vai fazer isso, é nós que viermos, um apoio, da prefeitura municipal, ele vai usar o consenso, isso significa, usar o consenso, é verdade, é verdade, e o eleitor precisa aprender essa prática, pois é, é Deus no comando, é Jesus Cristo no comando, pois é, estamos aqui, encerrando aí, não, é, o Avelho chegou, chegou, a palha do vídeo, está ali no YouTube, vamos colocar no blog, e, é, é preciso que um deputado federal, que se preocupa com a melhoria, da guarda da educação, Fernando Henrique, começou, com o seu carteamento da universidade, o Lula, também, ele apoiou, quando ele, apoiou, o FIES, o que é o FIES, pegar dinheiro, emprestado, para o aluno, depois de graduado, pagar esse dinheiro, quanto ele não vai dever, pagando, em uma universidade de 300, de 500, 600, como o custo de medicina, é uma mistura, o aluno estava pagando, mais de 6 mil reais, para a fila, brincadeira, então, então, aí é preciso, o ProUni também, o ProUni é o que? Abriu a inscrição agora, você entra, na universidade particular, através do ProUni, com a bolsa do governo federal, você que não tem consenso de pagar, então, esse dinheiro era para estar, na universidade federal, era para ampliar o nome de paga, era para investir mais, e o Bolsonaro agora, pela bandeira, cortou a verba da educação, a jogadeira está agrando, mas existe realmente, esse confronto, que muitos professores universitários, porque vem daquela linha de esquerda, a linha de esquerda, e é contra, quando o Bolsonaro, sempre enfatiza a direita, e eu costumo dizer, que não devia ser assim, na universidade, não tem esquerda nem direita, aqui é o conhecimento, a gente tem que trabalhar com o conhecimento, do estudante, como qualquer leitor, é para ser independente, é para ser veneno, votar, de acordo com a sua consciência, e o que a gente vê, a igreja está bem, incluindo isso aí também, tem a igreja, não, porque Bolsonaro defende a família, não, porque Lula, se juntou com o bandista, porque Lula, é, defende o bandido, eu quero que Lula venha, porque se eu roubar um celular, não vai ser preso, pelo amor de Deus, aí é brincadeira, aí é um absurdo, é quando o cara chegar, com mil reais para você, roubar ele é muito, quando eu tiro na cabeça do carro, eu não vou preso não, porque eu, nada, não vai preso o bicho não, qual é o de baixo valor, é isso a defesa do STCA, o, 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 o deputado federal é pra isso, é pra lutar pela qualidade do ensino, público de qualidade, na universidade federal, na escola técnica federal, nas escolas estaduais, sim, e também a questão da infraestrutura, a infraestrutura, o quilômetro ganhando o senhor, até hoje, sem a pavimentação em a escola, tem direito, preso a pedra alta, Cida viajou, eu informei aos vereadores, sim, eu informei para ver se saiu algum documento, para encarar na mão dela, para ela deixar, ontem a noite ela estava dançando em Brasília, ontem a noite estava no Cerrado, lá, no, na Vila São Jorge, onde tem, é, isso aqui é no Viadei, é, é, isso lá, não, Chapada do Viadei, o Viadei, é, é isso que eu lembro, tem lá, a palapa, dançou, ela, a sua filha, que é você, já é quilombola, Luciana, e, Mariela, diretora de junta da escola, Vimo Santino, nossa escola quilombola, de Alagoa Grande, Luciene, Luciene já terminou, já foi diretora também, da escola quilombola, terminou seu curso de graduação, fez mestrado, está trabalhando como diretora, fora da Alagoa Grande, em outro município, estava lá também, a Zabumbeira, que toca nos Zabum, acho que, é, é beba, beba, e a mulher que bota a garrafa na cabeça, e anda para todo lado, e ela não cai, dança, e canta, é a Ana, parabéns para as seis mulheres negras, pretas de verdade, arrepia, foram lá, divulgar o município, e ela morando, divulgar o Paraíba, rapaz, é essa a palavra, o Paraíba, por aí, a Paraíba, a esquina bola da Paraíba, será que deu, no cerrado, apoio do Estado, do município, então, mas a questão é essa, o Estado, e o município, precisa, se juntar, e fazer uma rola de conversa, com o esquina bola, para os direitos, que eles têm, já aprendeu, é um ônibus, só para caramba, os quilômetros, é brasileiro, se tem direito, o asfalto, que já aproveitaram, não fizeram, mas, ninguém está pedindo, o governador, está fazendo a pavimentação, já fez outras, pavimentações, e asfalto, então, a infraestrutura, é muito importante, e a saúde, como é que tem um hospital, funcionando, é como o sobrinho disse, eu estou feliz, na vida, consegui concluir, a reforma, que o, o ex, prefeito, não conseguiu, não conseguiu, ele conseguiu terminar, mas, não tem médico, é uma dificuldade, muito grande, e o, o governador, precisa olhar para isso, e outra coisa, não basta ter médico, não, é preciso ter uma política, é preciso ter uma política, de medicina preventiva, porque hoje está demais, o homem sai do hospital, com uma receita, para comprar um remédio, que ele não sabe, o meu nome, eu, 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 caí, está em cima da, ajeita da telha, arranhei as mãos, estava na planificadora, da searense, que o homem, o Jorge, ia passando, o Zé Cavalcante, estava vivo, faleceu também, que Deus o tenha, e, eu perguntei, eu vou agora, para o médico, ou eu estou no banho primeiro, eu falo logo, que o doutor está, ele passa saindo, eu fui, a enfermeira cuidou, fez o curativo, na mão, aí quando eu cheguei, no médico, o médico olhou, nem para mim, passou um remédio, eu saí, fui acusar, para cuidar, aquele remédio, encontrei no Triunfo, na farmácia o Triunfo, em outras farmácias, não tinha não, Maxilume, olha que nome, difícil de dizer, Maxilume, pelo amor de Deus, mas estava escrito lá, provocar diarreia, enxaqueita, vômito, pelo amor de Deus, mas eu tomar esse remédio, não, aí eu falei, para Jorge da padaria, rapaz, esse remédio, eu estava procurando, eu procurando, mas não encontrei, não encontrei, aí chega um homem, senhor Jorge, me ajuda aqui, o remédio, ele levou o mesmo nome, Maxilume, pelo amor de Deus, o homem não tem dinheiro, para comprar, sai pedindo, no meio da rua, aí o Jorge disse, mas quanto foi esse remédio, vinte reais, não, foi vinte e dois reais, ele disse, eu estou vinte agora mesmo, aí ele me pegou, na braça, eu disse, rapaz, eu vou dar aqui, para esse homem, de graça, eu não vou dar para você, ô homem, para chorar, é aquele homem, que ganha dinheiro demais, é como um gato, meu pai, não vai gostar, porque ele tem uma doença, do gato, Zé Avelas, clamou para todo mundo, aí ele chegou na planificadora, ô Jorge, já ficou bom, a doença do gato, meu amigo, ele disse, não, 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 ele disse para Zé, não Zé, eu não estou com doença do gato, você não é a primeira pessoa, que pergunta, meu pai ia passando, foi o Mandel, por favor, foi o Mandel, aí o papai, todo mundo gostava de brincar, de se chamar de rapaz, o que é que está acontecendo aí, o papai, o que é que está acontecendo aí, e o bom, o senhor, fazia todo mundo sorriso, então, aí, Jorge, ô, meu irmão, eu não estou com doença, não está, não peguei, não, rapaz, você pegou, mas Jorge, ficou calado, porque ele disse que estava, no meu pai, aí o meu pai disse, rapaz, você está com doença do gato, você é com bem de miando, rapaz, você é, o homem não tem dinheiro para topar remédio, sai pedindo, se unirando, e o pior, você toma um remédio, já está dizendo, se prepare que vai dar vômito, vai dar diarreia, vai dar, para de tomar remédio, é preciso de uma medicina preventiva, para a Lágua Grande, para a Paraíba, para o Brasil, é isso, e já existe, por aí, a homeofatia, essa é a olapatia, aquela que está na farmácia, a olapatia, a homeofatia, nos remédios, tem a natural, eu prefiro a natural, comer a fruta, bastante fruta pela manhã, deve se alimentar bem, o melhor remédio do homem, é a alimentação, mas como você não tem dinheiro, você não tem dinheiro, para comprar, aí a gente vai comprar, aí a gente vai, isso, o deputado federal, vai se preocupar, com a geração de emprego e renda, nos municípios, é verdade, e como começa, de cima, lá no Brasil, e de lá, você consulta, convida, faz a roda de conversa, com os prefeitos, da sua região, e vê o que é melhor investir, também no caso, de Alagoa Grande, qual o novo curso, quais são os novos cursos, que poderão funcionar, em Alagoa Grande, tem que fazer, essa pergunta, e fazer funcionar, melhor, com o universitário, dando uma melhor estrutura, deputado federal, que vai no município, sabendo que já tem, um universitário federal, então, ele deveria, já partir, para, o confronto com o prefeito, porque não procurou, e não dizer que não sabia, mas além, a gente, independente, de ser, candidato ou não, porque eu sou pré-candidato, candidato ou não, vamos continuar nessa linha, cobrando, a melhoria dos serviços, para a população, na saúde, na educação, na agricultura, na cultura, no esporte, no lazer, e, a gente, encerra, perguntando, por que a Agua Grande, na terra do rei do Rio, que tem um conselheiro, da educação, meu amigo, privilho de Jatobar, por que não tem ainda, uma secretaria de cultura, aliás, tem, não tem o titular da pasta, por que, é preciso fazer essa pergunta, e lá, e lá, nos vereadores, os artistas, e na Câmara dos Vereadores, e, questionar, e fazer o debate, sendo aprovado, o prefeito, agora, vai analisar, lógico, tudo depende do prefeito, depende de você, eleitor, depende de você, cidadão, e aqui, na Agua Grande, a gente tem, um excesso de, 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 velhas, né, de recesso parlamentar, quase seis meses, teve um vereador, também, não vou dizer o nome, disse, professor, qual o senhor, vai enganar, você estava falando seis meses, agora, estou falando quase, por que tem o feriado de dezembro, por que é janeiro, fevereiro, é junho e julho, e novembro e dezembro, eles têm muitos feriados, no mês de dezembro, rapaz, sim, mas não vou dizer o nome, é demais, então, o povo, rapaz, precisa ir na região do mar, também, para reduzir, com certeza, ah, eu vi recentemente, há uns dois meses, atrás, na Rádio Cultura, uma cidade aqui perto, que aumentou, para 105 dias, colocaram na Rádio Cultura, o debate, foi o tolgânico, que os vereadores voltaram atrás, não aumentaram mais, a pressão popular, é muito importante, isso, a pressão popular, é muito importante, e o caminho, é que tem um dos vereadores, só que aqui, o povo, chega lá, e tem a palavra, você, presidente da associação, você, diretor de escola, de escola, jamais ir lá, para chegar ao prefeito, ou ao governador, não, para melhorar, para melhorar, a vida, a qualidade de vida, a melhor qualidade de vida, e China, muito obrigado aí, eu, desejo boa salva, para vocês aí, para as próximas edições do programa, já me acompanhando, e, com fé, que saí lá, eu dou até o número já, eu vou dar uma pista, 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 é, 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 Jesus Cristo, meu tomado, é, é, abraço, beijo, para ter, beijo, meu, gente, é, o nosso, boa tarde, o nosso, muito obrigado, né, a todos vocês, que estiveram conosco, nessa audiência, nesse programa, que a partir de domingo, nós estaríamos aqui, fazendo, né, fazendo, essa, é, o programa, né, para ter que reagir, e interagir com você, Você vai ter a oportunidade de ligar para cá Reivindicar, falar, conversar Isso aqui é o bom Isso aqui é o bom reivindicar Reivindicar para reconstruir uma cidade melhor Tchau gente, boa tarde Até o próximo domingo Fica com Deus, a benção a todos vocês Tão fácil de compartilhar aqui Mas vai sair É isso aí Aurélio Silva Olha o Aurélio aí Olha o Aurélio Está encerrando aqui Está ali Está aqui Aí na Rádio Fiemonte FM O nosso sonoprasta Deslocutores E o repórter do povo É o Severino da Zera Hoje